Fala família, tudo bom? O assunto é sério e um pedido que eu faço a vocês, evitem sair de casa, não pensem que essa quarentena são férias prolongadas, não é, o assunto é sério, é grave e todos nós precisamos da sua empatia que fique em casa, não saiam de motocicleta, a não ser que seja de extrema necessidade, se você precisa, e só tem como veículo a motocicleta, se você precisa ir para alguma farmácia, algum supermercado, ou fazer qualquer outra coisa de extrema necessidade, tudo bem, mas vá, faça o que tem para ser feito e volte para casa e fique em casa, mantenha a motocicleta em casa, na sua garagem, não pense que dá uma volta, fazer um passeio, aproveitar que as pistas e as vias estão vazias e que vai ser legal para você dar uma volta de moto, não se coloque em risco e também não coloque outras pessoas em risco, tenha empatia, eu acho que a palavra máxima para tudo isso que está acontecendo é empatia, é lembrar que o seu espaço termina quando começa o do outro, e principalmente por pedidos de outros inscritos que têm me pedido aqui constantemente, me mandado mensagem pelo WhatsApp, que eu faça uma campanha para pedir para vocês não saírem de casa de motocicleta, porque vocês se colocam em risco saindo de motocicleta, a gente sabe que moto é um veículo perigoso e que pode acontecer um acidente, mesmo vocês pensando que a via está vazia, mas vocês podem sofrer qualquer tipo de acidente por qualquer outro motivo, e aí caso isso aconteça, vocês vão ter dificuldades de atendimento em hospitais públicos e hospitais privados, porque o foco agora é auxiliar as pessoas que estão com problemas, então se você precisar de fazer uma cirurgia, você vai ter que esperar, se você precisar fazer qualquer tipo de sutura ou qualquer tipo de atendimento de emergência, você vai ter que esperar, porque existem pessoas no estado mais grave que vão ter que ser atendidas antes de você, isso não é legal, então peço para vocês, não saiam de casa, não vão passear de moto, não deem rolê de moto, não pensem que isso é brincadeira, isso é sério, se mantenham em casa e só saiam de motocicleta se for o único veículo de vocês e se vocês tiverem realmente que sair para fazer alguma coisa importante, vão fazer o que vocês têm que fazer e voltem para casa. Por último, eu quero pedir que vocês doem sangue, aí sim eu acho que é um motivo muito valoroso para vocês saírem de casa, doarem sangue e voltarem para casa, a partir de toda essa quarentena, muitas pessoas precisarão de sangue, os bancos de sangue estão rodando no mínimo e muita gente vai precisar daqui para frente de sangue, então se você tem idade e peso e pode doar sangue, vá até postos de coleta, hospitais e doe sangue, faça essa atitude de empatia, de amor ao próximo, eu acho que essa atitude é uma das atitudes mais bonitas que a gente pode fazer nesse momento, é doar sangue, e muitos inscritos têm pedido que eu faça um vídeo pedindo e clamando que vocês doem sangue, se você pode doar sangue, doe sangue, não tenha medo de se contaminar nesses locais de coleta de sangue, porque eles são locais que estão bastante, eles estão preparados para que evite qualquer tipo de contaminação, então você pode ir lá, vá, doe o sangue e volte para a sua casa, mas pense que você tendo essa atitude, você vai estar ajudando centenas de pessoas, muitas pessoas vão precisar do sangue, então vamos ter essa consciência, a gente é motociclista, a gente sabe que a qualquer momento a gente pode sofrer um acidente, e a gente tem, acho que até mais do que qualquer outros motoristas, de qualquer outro veículo, o motociclista tem essa noção de que precisa ser muito solidário, e nós somos, para que no futuro, caso a gente precise, a gente já fez a nossa parte, também doando sangue, então doe sangue, saia de casa para doar sangue, isso sim vale a pena, tá bom? Mas fique em casa, se você não for doar sangue, fique em casa, tá bom? Esse é o pedido que eu faço, vamos continuar aqui fazendo os vídeos do estúdio, eu vou sair de moto somente se eu tiver necessidade de comprar alguma coisa na farmácia, ou no supermercado, vou filmar, mas justificando para vocês o porquê que eu estou saindo com a Volts, e até o momento não tive necessidade, já fiz as compras que eu necessitaria pelo menos para 15 dias, e é isso galera, eu peço que vocês tenham muita tranquilidade, vamos assistir vídeo, vamos rir um pouco, eu vou fazer algumas lives durante a semana, todos os dias na realidade eu vou fazer live, eu vou evitar muito de falar de problema, eu sei que vocês estão muito focados em assistir o que está acontecendo, eu não vejo problema nisso, mas tentem dar um pouco mais de leveza nesse período que vocês vão ficar em casa com a família de vocês, deem risada, assistam filmes de comédia, assistam filmes leves, vamos viver a leveza também, eu não estou pedindo que vocês fiquem alienados, não vejam a verdade, mas quanto mais a gente se alimenta do problema, mais a nossa mente fica com o problema, então vamos tentar viver um pouco mais de leveza, vamos dar risada, então eu quero fazer algumas lives para a gente falar de moto, a gente dar risada, se divertir, tem lá o meu Instagram, me sigam lá no Instagram, arroba Chico Sepúlveda, vamos dar risada com as tretas, que alguns acham e levam muito a sério, e eu levo tudo isso na brincadeira, as tretas lá do Instagram são só para a gente se divertir e dar risada, e vamos falar muito de picolé de chuchu, asa de frango, morta-viva, panela que faz comida boa, raiapão, os fãs bobões da Royal Infield, vamos dar muita risada, e vamos aproveitar esse período de quarentena para nos aproximarmos mais da família, para quem tem família, para a gente ter mais empatia, refletir mais sobre a nossa vida, e tentar também viver um pouco mais de leveza e trabalhar, porque a gente está fazendo home office. Não é isso? Beijão e até amanhã, valeu!